Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Paulo está se perguntando sobre a história do contrato com a história da presença do que ele está fiscalizando. Ele só vai mandar filmagem para você. Ele tem que fazer um barquinho para tocar o telefone da sua escola,FbraVolva. Aude ela para tirar a sua brava de cor,FraVolva. 13 metros, uma loucura. Ô Yuri, é truque de 13, tá? Pode? Pode? Pegando um ângulo diferente. Vou filmar, deixa eu filmar uns 15 segundos. A gente não chegou. Salve. Semana retrasada. Vamos ver. Aquele lado que você falou, né? Pra não encaixar, hein? A Bagdad deu sinal nesse daqui, ó. Ah, nesse aí? Paralela, a gente coloca pra frente. Cadê as enforcas? Eu tô no meu limite aqui, filho. Cadê as enforcas, gata? Um pouquinho só fora. Já é, já tá fora. O vazador você nunca ouviu falar, não, né? Não, esse negócio, o que que é isso? Onde vocês estão? É onde está o sentido, janela? Tem, tem lacra aí, gente. Tem lacra aí, gente. Por que segurei que eu fiz? Tem uma gaiolinha. O rastreador também não deu nada. Não dá isso aí. Não, não foi por farro. 30 quilos, né? Eu não acho que é tão rápido. Tá no estado de cantalho também. Ah, ninguém comprou nada. Tá passando uns 13 mil de altura. Pegou os dentes fora da tricatilha ali. Já é. É só se usar uma boca. Tá com cor, tchau. Tá? Você tá matando mais um ano, cê. Vem aqui, tá bom? Baixa o seu, tchau. Do meio de onde cê tá pau. É, mas abaixar mais na praia. Não sei nem amarrou a bucha. Não, mas só pra pôr aqui, rapaz. Pôr aqui, tchau. Olha, olha, estão pisando. Tão pisando. Tão pisando. Tão pisando. Tão pisando. Agora fala caramba, hein? Tem um cabelão que você tá, hein? O balão não segue a gente. 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 Olha aqui embaixo. Nossa, uma cota aqui. Ela é lá na cara. O drone no alto ele. É. É. Ele deixou o drone montado já. É. 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 Agora tem que fazer o seguinte, né? Tá por baixo. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. É. Aí, foi, foi. Foi? Pode ir, pode ir. Pode ir um pouquinho. Eu acho que essa tá por baixo ainda, hein? Eu acho que essa tá por baixo ainda, hein? Perfeito. Calma outra mão, calma outra mão. O que foi? Tem que ver, não. Tem que ver. Tem que ver, não. Tem que ver. Amarraram? É. Foi, 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 foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi aí. Foi aí. Pode ir. Pode ir. E aí, Carlão? Deve ter acendido do outro lado, mano Um lado não tá acesa, né? Tá acendendo lá Tá indo? Tá Já saiu foto na internet, que tá vindo de jeito aí Fechou a foto, que eu tô chamando ninguém não Entendeu? Não sei quem quer, não Fala do dois ao outro lá chegando Ixi O meu tá no offline até agora O que foi, que foi? Pega assim, ô Levanta de novo Ele vai Colocou fogo no... Tudozinho? Na pontinha O que foi? Acabou o dia Ah, mas tá bom, anda pra andar, se tem a galinha aqui, ó. Como é que tá a bucha, ó? Ah, é os meninos da casa, né? Foni, como é que tá a bucha? Tá, tá, tá o fogo, tá o fogo. Quer que eu segura pra vocês aí? É. É o dono da casa? É, tem um caiaque em cima do carro lá, de pesca. Cara, não pegou nem do lado ainda, mano. É isso? É parente dele, tá pescado. É o que... Ó, passou por baixo, ó. Isso, foi. Aqui, ó. Trufe de 13, que bala loucura, hein? Calma. Pô, se alguém puder ajudar aqui a... A desenroscar a cordinha aqui, ó. Tem que arrumar agora o boi, foi. Conseguiu aqui? Ficado aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui também. Põe ela aqui, ó. Vamos arrumar os apito. Põe no chão, põe no chão, ó. Segura o balão, segura o balão. Põe! Dá uma... Uma travão. Isso, isso. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Trançou aí, ó. Trançou. Já foi. Foi no chão, foi no chão. Já era. Já era, senhor? Arrumado? Tá. Encostado. Não, tá ali, ó. Ali que tá enroscado, ó. Tá enroscado, ó. Tá enroscado na esteira. É. Vem ali, parece que tá puxando na esteira. É. Aí, foi. Já era, já era. Foi, foi. Pode liberar de novo. É. O problema é que ele vai tirar muito na manhã. Quer segurar um pouco na esteira? Não, não. Não vai subir, né? É. Tem que subir na... Na manhã, não. Tem que subir um pouquinho forte. É. Qualquer coisa é dar uma baixagem. Arruma, mãe. Acosta aí, acosta aí, ó. Tá todas encostadas. Acosta aí, acosta aí. Ó, já deu uma balançada aqui, ó. Ó. Arruma todas. Tá encostada. Olha isso aqui. Fora, ó. Fora, ó. Acosta aí. Ó. Deixa eu pôr a bonequinha pra fora. Uma. Olha que chato. Olha que da hora, mano. Olha que chato. Olha que chato. E aí, pode soltar? Vai ali, pode soltar. Parabéns, então. Aí, ó. Isso é uma grande. Sou, hein? Aí, ó. Primeiro do fim de semana. Trofe de 13 balucura. Saiu no coco aí, ó. Ó. Velocidade perfeita. Aí, sim. Parabéns. Parabéns, senhor. Aí, cara. Que soltura. Vai tomar grande, Del. Eita, meu garrelão. Cadê, meu garrelão. Cadê, meu garrelão. Aí, ó. Ultimista aqui, pois... Aqui. Queickena o cara, né? Vou tirar comigo, que eu não nossa tira. Aqui, não. Então tá passeando porque também é aqui. dtiro gostar, né? Veja aqui ó. Agora vem aqui. OK. É aqui. Estado também, proinal de Jasonエndrome, Tchau, tchau. 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 Tchau.